E a Copa do Catar, hein? Como é que está a sua expectativa? Começa nesse domingo. Donos de bares e restaurantes aqui de Goiânia estão otimistas, assim como nós. Veja na reportagem, ela de volta conosco, Mariana Távora. Bares e restaurantes estão otimistas para os jogos da Copa do Mundo e esperam um crescimento em torno de 20% nas vendas durante a Copa. O setor já se prepara para receber uma quantidade maior de clientes nos dias de jogos, principalmente do Brasil. A ideia é não só atrair os clientes, mas fazer com que eles permaneçam na casa mesmo após os jogos. Essa é uma preocupação dos empresários, do segmento de alimentação. É que nossos clientes venham para os bares, mas que eles também têm o interesse de permanecer no bar. Então, a programação está indo tanto para pré-evento quanto pré-jogo e para pós-jogo. Os bares, em geral, estão preparando atrações culturais, sejam de shows, sejam outros jogos, sejam alguns entretenimentos para manter esse público consumindo e permanente no par. Esse bar que fica no setor marista já é tradicional na transmissão de vários esportes. Agora, para a Copa do Mundo, a decoração está para lá de especial. Tem bandeira do Brasil para todo lado, taças da Copa do Mundo e camisetas de times que vão participar da Copa. A comunidade portuguesa já nos procurou, tem o pessoal da Argentina, muito torcedor argentino aqui em Goiânia, que já nos procurou também para a transmissão. Então, a gente vai tentar abraçar o máximo de gente que a gente conseguir aqui. A gente já tem um público bem segmentado do futebol, né? Um público que abraçou a gente, então, acho que a partir da fase que for afunilando mesmo, as oitavas, quartas, semifinal, acho que vai ser um estouro mesmo. Olha, em dias de jogos normais, o bar já tem várias opções para os torcedores assistirem aos jogos. São quatro televisores de tamanhos diferentes. Além disso, aqui dentro também tem um painel de LED, como esse aqui, gigante, para facilitar para os torcedores. Mas, nesses dias de Copa do Mundo, a situação vai ser um pouquinho mais incrementada. No lugar daquela televisão ali, vai ter um painel de LED de fora a fora naquela parede. Tudo, claro, para facilitar e melhorar o ambiente para os torcedores nos dias de jogos da Copa do Mundo. Torcedores e empresários estão otimistas e a expectativa é de que, desta vez, a seleção brasileira possa contar uma nova história numa Copa do Mundo. A gente está aí em busca mais dessa taça, mais desse título, e a gente está torcendo para que todo mundo tenha um excelente resultado nessa Copa.